Candidato Edgar Preto, o governo Tarso, ele deixou o estado do Rio Grande do Sul completamente quebrado. Ele sacou só do caixa único do governo 7 bilhões de reais, sacou em depósitos judiciais 5,7 bilhões de reais e deixou dívidas para o Sartori pagar sem dinheiro em caixa. Como o PT já governou o estado duas vezes e nós continuamos endividados, eu pergunto, o PT, ele vai aumentar impostos caso o senhor seja eleito? Jobim, nós já governamos o estado com Olívio Dutra e Tarso Genro. Os governos que nós constituímos aqui no Rio Grande do Sul, nós nunca aumentamos impostos. Edgar, eu perguntei isso porque o governo Sartori aumentou impostos, o governo Leite aumentou impostos, inclusive com seu voto como deputado estadual, aprovando a prorrogação de um aumento de impostos por mais um ano, sob o argumento que ia comprar vacina para a Covid. E no final das contas, o fato é que o estado não comprou uma vacina para a Covid até hoje. Nós lutamos contra esse aumento de impostos. Toda essa tentativa que houve de conseguir onerar cada vez mais o setor produtivo. O problema todo acaba sendo sempre o mesmo. A classe política pensa que o mundo acaba em quatro anos. Eles esquecem que o estado continua. Então todo mundo quer resolver o seu problema e entregar quebrado para o próximo. É por isso que a gente deve 74 bilhões de reais para a União. É porque está todo mundo pensando na própria carreira política e não tem uma visão de longo prazo. Enquanto um político pensa na próxima eleição, um estadista pensa nas próximas gerações. Isso justifica não haver investimento em educação. Queremos ser o primeiro governo liberal da história do Rio Grande do Sul, coisa que nunca tivemos chance ainda. Legenda Adriana Zanotto